Oi! Apareceu o dia todo, né? Tava viajando. Já cheguei aqui em Santa Catarina. Hoje tem uma live muito legal. Às 8 horas a convite do Eduardo Amarantes e da Lança Perfume. Eu espero todos vocês. Fique pronta! Só falta o cabelo, o baby já tá esquentando. E pra finalizar, gente, sempre quando eu tenho algum evento, fotos, eu gosto de usar o Skelch, porque ele dá uma cor no corpo, deixa a pele mais dourada e tapa as imperfeições. Gente, é isso aqui, ó. O denominador corporal da Skelch. Gente, eu amo, ó. Ele dura de 12 a 24 horas e pra remover é muito fácil. Só com água e sabão. E olha como deixa a pele iluminada. Vou finalizar aqui, porque eu vou passar ele no corpo inteiro e quando eu já estiver pronta com o look, eu mostro pra vocês. E pra quem quiser conhecer mais sobre os produtinhos da Skelch, eu vou deixar aqui no Instagram e o link do site, que tem kits maravilhosos com até 25% de desconto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e já já o nosso resultado final. Tô pronta pra live. Partiu. Já de look lança perfume. E olha o resultado do Skelch, gente. Olha isso. Olha como fica iluminado. Olha. Eu amo. tamo. Vamos lá. Sim. Ezreal.